A CIDADE NO BRASIL 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 Por que os rígurais dos fracos da delgolum podem ser apresentados aos meus? Então vocês estão fazendo tudo que os rígurais estão colocados durante o meio? Qual é o que significa? Isso pode ser feito muitas fracos da delgolum dos fracos dos platos da Chagos... mas você precisa de um produto da delgolum dos fracos da delgolum do país. E eu estou pensando que os rígurais dos rígurais daquele delgolum dos fracos da delgolum dos fracos da delgolum dos fracos da delgolum dos fracos da MAM. Mas... O que você está fazendo é o Cê? Vocês estão todos os gul! Kassu-ká... A questão é muito rápido, não se preocupe. Você está fazendo isso! Você está me irritando. 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 Isso, irmã? Você está te decisionificando, mas am 방angos cocido. Você está me irritando, e você está me irritando. Descobre? Está! Que Scheina? Claro... Você já está me irritando. Você está me empolgando! A rua a última empresa de Maldimbere é o meuOL. главная respeito é o meu deputado. É todaезona de Jorghiba, que não acontece. O Ki KUBO YUTAKA? Eu já vi naquele ano. O que é o povo do Estado do Estado? Então... Você tem que fazer com o Ki KUBO? Por que isso? Isso é a história da terra. O quê? Já tem 60 anos. O que foi a apresentação do Ki KUBO? E aí Eu pensei que a gente não conseguiu ter uma situação de se esconderia. A gente não conseguiu ter uma guerra contra os homens, mas não conseguiu o que a gente não conseguiu. E eu continuo procurando por mim... A conclusão é... É uma pessoa que se transformou. Sim. Ogekubo é, primeiro, para que possam ser um equilíbrio, E aí 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 Tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Então, vamos lá. Vamos lá! Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado por assistir Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio 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 Legenda por Fábio